Massagem, vai, força Faça força Faça uma massagem, Bela Faça uma massagem, Bela Faça uma massagem, Bela Faça uma massagem, vai, força Faça uma massagem, Bela Faça uma massagem Faça uma massagem, Bela Faça uma massagem, força Força, Bela E massagem Fazemos um massacinho. Fazemos um massacinho. Não, não é o porcelinho. Fazemos um massacinho. Fazemos um massacinho. Porcelinho. Porcelinho. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Meu Deus. Massacinho. Fazemos um massacinho. Fazemos um massacinho.